Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Começa agora a retrospectiva social de 2018. E nesse programa nós vamos relembrar os bons momentos do ano passado para fazer com que o seu 2019 seja inspirado. É verdade. Tem aí cinquentenários, baile de debutantes, chá para todos e aniversário do Clube Curitibano. Começa agora a retrospectiva 2018. A gente abre o programa de hoje falando de uma novidade que transformou a nossa maneira de comunicar. E essa novidade lá do começo do ano, de março, dá só uma olhada. Na quarta-feira, dia 7 de março, foi lançado oficialmente o novo site do Clube Curitibano. Agora, muito mais moderno, com um design arrojado e também com uma navegabilidade mais intuitiva. Confira os detalhes na reportagem. O Clube Curitibano completa 136 anos em 2018. Dispõe de 5 sedes, 11 salões de festa para locação, 8 piscinas e 44 modalidades esportivas. Além dos diversos eventos sociais, como o tradicional baile de debutantes e a festa de Réveillon. Apesar de centenário, o clube mantém-se jovem, moderno e com muita coisa para contar e informar aos seus mais de 30 mil associados. Pensando nisso, um novo site foi desenvolvido e agora está mais bonito, muito mais completo e com uma navegabilidade intuitiva. O associado terá mais facilidade em achar informações como programação geral de cursos e eventos, notícias, galeria de fotos e horários de aulas. Os eventos estão setorizados, social, esportivo e cultural. Nos banners em destaque, ao clicar, a página redireciona para a notícia correspondente, facilitando o acesso ao conteúdo complementar. A consulta ao acervo das obras de arte agora ficou mais clean, com um layout mais moderno e de fácil interpretação. Os serviços online também continuam com a mesma praticidade. Na parte inferior do site, deixe então o seu e-mail para ficar por dentro de todas as novidades do Clube Curitibano. Em março de 2018, a sede Barão do Serro Azul completou 50 anos como uso social do clube. A jornalista Thaís Verdério preparou um material especial, justamente para deixar como legado histórico. Dá uma olhada! Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto